O cinema falado é o grande culpado da transformação Dessa gente que sente que um barracão prende mais que o xadrez Lá no morro, se eu fizer uma falseta, a risoleta desiste logo Do francês e do inglês A gíria que o nosso morro criou Bem cedo a cidade aceitou e usou Mais tarde o malandro deixou de sambar dando pinote E só querendo dançar o foxtrote Essa gente hoje em dia que tem a mania da recepção Não se lembra que o samba não tem tradução no idioma francês Tudo aquilo que o malandro pronuncia com voz macia é brasileiro Já passou de português Amor lá no morro é amor, graxo, xuxu As rimas do samba não são I love you E esse negócio de amor Alô boy, alô Johnny Só pode ser conversa de telefone O cinema falado é o grande culpado Da transformação O sombra não quatro Outro 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 Saber Uma Outro Uma Outro Scott ault instagram